Eu gostaria de saber se você é uma daquelas pessoas que anda mexendo muito no aplicativo Tik Tok. Realmente, tá uma febre e muita gente tá postando coisas aí que é de ficar com a pulga atrás da orelha, quando se trata de algo sobrenatural, porque na maioria das vezes é coisa de comédia, não é mesmo? Bem, dessa vez o assunto de hoje é meio polêmico, até eu fiquei confuso e gostaria de saber de vocês o que vocês acham a respeito desse vídeo, deixando seu comentário aqui embaixo pra eu estar lendo e deixando um coraçãozinho pra todos vocês. Agora imagina você cantando, fazendo sua selfie, quando de repente uma sombra, alguma coisa aparece atrás de você nesse momento. Qual seria sua reação? Então vamos saber um pouquinho mais sobre esse vídeo polêmico que tá circulando nas redes sociais. Eu sou Ricardo Rezende e este é o Obscuro Notícias. É, e esse vídeo é uma oferecimento da Nobrelar Colchões. Quer pagar barato? Quer curtir a Netflix numa boa cama? Lá na Nobrelar Colchões você vai encontrar sempre os melhores produtos nos melhores preços. No final do vídeo tem lá uma palavrinha da galera lá da Nobrelar. E agora vamos saber o que aconteceu com Kevin Sanches. O rapaz simplesmente pegou o celular, tava filmando ali ele cantando, talvez tem um futuro promissor aí na voz, mas de repente tudo isso foi parado porque alguma coisa apareceu atrás dele. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Música 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 É galera, isso aí ó, eu fiquei muito tempo dando uma olhada no que poderia ser esse vídeo, o que poderia ter acontecido. Afinal de contas é um cabelo, uma cabeça, alguma coisa aparece atrás ali dele, não sei, é o que dá pra entender. Mas é algo meio estranho, porque ele levanta, ele vai até lá, ele filma embaixo da penteadeira, ele filma, ele puxa a penteadeira pra mostrar também que não tem nada ali. Segundo algumas informações, ele na hora que filmou, ele até achou que fosse um rato, alguma coisa com pelo, alguma coisa com pelo, passando ali por trás. Mas, depois, teve a surpresa de que não era rato. E aí, o que vocês acham? Eu andei dando uma olhada e realmente tem até a sombra desse suposto cabelo aí que aparece ali atrás. É meio estranho. A única coisa que a gente deve ressaltar, se for falar tudo aqui, é que o vídeo, ele tem um corte. Antes dele ir lá pra trás, antes dele filmar embaixo da penteadeira ali, tem um corte no vídeo. Poderia ele tá mostrando, acamuflando essa falcatrua? Poderia. Só que no momento em que ele assusta, ele corre bastante a câmera ao ponto da gente perceber que não tinha outra pessoa ali colocando alguma coisa assim. O que deixa o vídeo mais assustador. Particularmente, daria sim pra acreditar. Se o Kevin não chegar e falar que isso aí é falso, daria sim pra acreditar que alguma coisa está ali. Acontece que o espaço deixado ali da cômoda não é suficiente pra ter uma pessoa. Simplesmente um fantasma. Ou uma sombra. Mas ali não era bem uma sombra. Meus amigos, vocês assistiram esse vídeo. O que vocês acham a respeito? Particularmente, isso mexeu comigo. Ainda bem que eu não vi esse vídeo à noite. Porque daria sim pra acreditar que o Kevin foi assombrado no momento em que estava cantando uma música que pelo menos o fantasma agradou. Agora eu quero saber de vocês o que vocês acham deixando o comentário aqui embaixo. E se você gosta dos nossos vídeos, quer ajudar o canal a erguer ainda mais, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo. É de graça e tem vídeo quase todos os dias. Quer ajudar um pouco mais? Vire membro do clube de membros do canal que você vai ter acesso exclusivo a outros vídeos que só quem é membro pode acessar. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Esse vídeo aí intrigante, eu gostei de trazer. Quem me forneceu esse material foi Mila Freitas, lá do Passaporte para o Sobrenatural, aqui embaixo. No link também na descrição tem o endereço pra vocês irem lá. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, fui! Sabe aquela noite de sono que você tanto deseja? Na Nobre Lar Colchões tem o que você precisa. Os melhores colchões das melhores marcas com preço arrasador. Venha conferir nossa página no Facebook e garantir a melhor oferta. Nobre Lar Colchões, atendendo Votuporanga e região. Nobre Lar Colchões, compromisso com a qualidade. Na Nobre Lar Colchões, atendendo Votuporanga.